Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vinho. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a nova loja misteriosa, todos os itens aí que vazaram, principalmente as skins principais, uma nova patente, a grande mesh, já saiu a imagenzinha dela e também algumas outras novidades. Então assiste até o final e bora pro vídeo! Então galera, vazou aí as imagens da próxima loja misteriosa e tudo indica que as skins vão ser essas skins aí do gelo, que são muito parecidas com Game of Thrones, que tem a masculina e a feminina. E os itens da loja são sempre aleatórios, eu vou estar comentando isso com vocês na estante. Vazou também esse banner que vai estar aparecendo pra vocês, que diz que ela vai começar do dia 21 e vai até o dia 27, que é quando começa a nova temporada. Então a gente vai estar esperando aí e provavelmente chegue amanhã aqui no Brasil, se não chegar não passa dessa semana, já que ela tem uma duração mais ou menos aí de uns 10 dias, de uns 7 dias, uma semana e ela deve vir ainda nesse mês. Então tudo indica que vão ser essas skins e os itens, muita gente pergunta, ah por que você não mostra todos os itens? Galera, os itens são aleatórios, cada pessoa ganha um item diferente na sua loja misteriosa, por exemplo, se você não atualizou o passe, tem grande chance do passe vir lá. Mas se você atualizou, ele não vai estar vindo na loja. Então esses itens sempre variam de pessoa pra pessoa, você pode ver que você e seu amigo nunca tem os mesmos itens na loja. Por isso que eu não mostro todos os itens quando ele vaza, mas os itens normalmente são ticket de diamante, royale, do arma royale e alguns itens da loja. Além do passe e essa skin dessa mochila que sei que todo mundo gosta, a Garena já se pronunciou e disse que logo logo vai estar voltando ao jogo. Então quem sabe nessa loja misteriosa ela já apareça aí pra gente. Outra novidade é a questão aí dessa nova patente, a grande mestre, que vai estar chegando na próxima temporada ou na próxima atualização. Já que eu não sei se a atualização vai chegar antes ou depois da nova temporada que é no dia 27, eu creio que ainda chegue antes. E aí vai estar sendo adicionado essa nova patente, que ainda não dá pra ver no modo beta. Comenta aí se vocês querem que eu mostre como entrar no servidor beta e como tá tendo acesso a atualização antecipadamente. Se quiser comenta aí que eu trago pra vocês também. Mas essa nova patente acima do mestre é uma patente bem interessante, diferente. E a gente ainda não se sabe se ainda vai ter roupas pra ela especiais, se as mecânicas da mestre atual vai passar pra essa aí. E a mestre vai ficar como se fosse uma diamante. Então a gente tem que estar esperando a atualização aí pra estar vendo. E assim que chegar a atualização, que eu creio que vai chegar aí ainda essa semana. Eu vou estar trazendo uma live com vocês, né? Conferindo tudo, nova atualização, tudo mesmo. Vai ter novo royale, nova patente, vai ter novo lobby, novo patch. Então tem muita coisa nessa atualização, vai chegar muita coisa bem interessante. Além disso, né? Tem uma outra novidade que é relativa ao novo cartão. Lembra que tinha um cartão de dobro de pontos que foi até retirado do jogo? Então ele vai voltar ao dobro de pontos, ele vai estar de novo no jogo. E vai ser adicionado um outro cartão que é semelhante ao dobro de pontos, mas não é o dobro de pontos. O dobro de pontos você jogava. E se você ganhasse a partida, ganhasse algum ponto, eles iam ser dobrados. Mas se você não ganhasse nenhum, se você perdesse algum ponto, ele não ia agir de nada. Mas agora a gente tem um novo cartão, que é esse que vai estar aparecendo aí pra vocês agora. Que é o cartão de proteção. Esse cartão, ele é meio que o contrário do outro cartão. Quando você perde pontos, ele vai anular esses pontos que você vai ter perdido. Provavelmente só vai dar pra usar um ou outro, não vai dar pra usar os dois de vez. E aí você tem que escolher entre não perder pontos, ou entre ganhar o dobro se você ganhar. Então isso aí é bem interessante, você não perde caso você perca. E aí se você ganhar o outro, ele dobra. Então pela imagem que vazou, vai estar voltando o dobro de pontos sim. Ele tinha sido retirado do jogo, mas ele vai estar retornando a atualização junto com o cartão de proteção. E essa dupla vai ser bem interessante. Eu creio que eles vão limitar sim a compra dos dois ainda. Não vai ser algo meio solto igual estava sendo no último. E galera, essa imagem dessa skin, se você não sabe a que ela se refere, é porque você não viu o último vídeo do passo. Então dá uma passada lá, que eu mostro as skins principais do passo e alguns itens. Mas resumindo, foi isso aí. Vai estar chegando muita coisa na atualização. Vai estar chegando um novo modo de construção. Que a gente vai estar podendo, como se fosse um gel, só que ele é uma torre. E vai jogar várias torres um em cima da outra, fazer uma coisa bem diferente. Tem também um novo desempuxador, que você lança igual no Fortnite. Você joga esse negócio e aí você consegue subir em grandes alturas. Tá bem interessante isso aí também. Então esses novos itens, também tem novas armas com o novo lança-granada, que tem mais de um carregamento. Tem também o novo patch e o novo log. Então isso aí tudo vai estar chegando ainda nesse mês. E assim que chegar eu trago pra vocês. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilha pros amigos. Não esquece de passar do vídeo de mais cedo. É nóis, valeu. Valeu.